Olá, amores! Tudo bem com vocês? Amores, no vídeo de hoje, vídeo da terceira dica da série Piolhos Não, eu vim falar de uma diquinha bem legal que eu já deixei aí no canal pra vocês, que se trata do uso do pente fino de acinox aliado ao pombril, tá? Exatamente isso, gente. O pente fino de acinox, sozinho, já faz milagres extraordinários. Eu sou exagerada pra falar, gente, porque realmente, depois que eu comecei a usar esse pente fino de acinox nos meus cílios e também outras crianças, né, da família, que às vezes as mães, né, minha irmã, minhas primas, ficavam desesperadas, que não conseguiam limpar a cabeça das crianças, e eu comecei a usar o pente, elas viram que realmente esse pente aqui faz milagres. Por que que ele é diferente do pente de farmácia, gente, pente de plástico, né, aquele famoso pente lá que nossas vozes usavam nas nossas cabeças? É porque o pente fino de acinox, ele tem os dentes bem firmes, né, por se tratar de acinox, né? Eles não entortam, eles não abrem, como os dentinhos dos pentes finos de plástico, né, que é o pente de farmácia, os dentinhos dos pentes de farmácia, além de serem muito pequenininhos e não limparem as mechas como deveria, avião. Além dos dentinhos dos pentes finos de farmácia serem muito pequenininhos e não fazerem a limpeza das mechas como deveria, por se tratar de plástico, com o uso, até no primeiro uso, os dentinhos deles começam a se abrir, né, fica assim, ó, meio espaçadinho. O que que acontece quando os dentinhos do pente estão assim? A lindia, ela é bem fininha, né, ela tem aquela, o corpinho dela que é arredondado, mas ela não é aquela coisa enorme, né, que vai passar ali dentro daqueles dentinhos que estão abertos. O piolho também não. Então, quanto mais o dente vai se abrindo, mais os piolhos e as lindias escapam. Aí tem gente que fala, ah, eu passo o pente fino na cabeça do meu filho, da minha filha e nunca consigo limpar. Justamente por isso que o pentinho fino de farmácia não dá o resultado que esse pentinho dá. Por ele ser bem juntinho e ser bem, né, durinho, por ser de aço, ele não abre, ó, ele não abre os dentinhos, né? São bem, bem, bem juntinhos. Tanto é que fica até difícil na hora de fazer a limpeza do próprio pente, que eu também vou dar uma dica pra vocês depois de como fazer essa limpeza de forma correta, pra que não fiquem lindias aqui, tá? Os ovinhos do piolho aqui na base do pentinho, tá? Olha só o tamanho dos dentes do pente fino de aço inox. Esse pentinho aqui, ele pega, mexa todinha, ó, se eu colocar aqui por baixo da mexa do meu cabelo, ó, vai sair lá do outro lado, tá vendo? Então, não tem como as lindias escaparem do pentinho fino de aço inox, muito menos os piolhos, porque ele pega totalmente o pente fino de aço inox, ele serve tanto pra você limpar o cabelo, mexa por mexa, quanto se você ainda não tem aquele tempo de fazer aquela manutenção no cabelinho do seu filho e da sua filha, tá correndo, trabalha, não tem quem cuide. Você ali no banheiro mesmo, né, depois que a criança tá tomando banho, lavou o cabelinho da criança, no banho mesmo você consegue fazer uma limpeza legal, porque o pentinho fino de aço inox, com esses dentes que são bem grandinhos, ele vai pegar totalmente, ele vai pegar os fios totalmente, né? Como é grandão, ele vai fazer uma limpeza mais correta, tá? Pra aliar ao pente fino e fazer uma limpeza ainda mais eficaz, nós temos o bombril. O bombril, gente, o que ele vai fazer junto com o pentinho? Como tem esse emaranhado aqui do bombril, ele vai fazer com que os piolhos e as lentes se enrosquem nele, tá? Então, a limpeza é muito mais eficaz. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar um chumacinho aqui, acho que chumaça só de algodão, né, gente? Eu não sei o nome direito, né, exatamente. Mas vamos pegar um pedacinho de bombril, tá? Não precisa ser muito, ó, assim, tá? Assim, mais ou menos. E nós vamos enroscar aqui, ó, nos dentinhos do pente, tá? Faz uma forcinha, porque às vezes é meio dificilzinho de colocar, mas não é impossível. Ó. Tá vendo? Tá aqui o meu bombril no meu pentinho fino de aço inox. Quando eu for fazer a limpeza da cabecinha da criança, todos os piolhos e todas as lentes daquela mecha que eu tô limpando vão se enroscar aqui, tá? Tá fazendo a limpeza. Você viu que sujou já o bombril? Tá sujo, tá cheio de piolho, cheio de lente? Tira esse pedacinho de bombril, joga fora, pega um outro. Tá? E aí você vai procedendo a limpeza completa da cabecinha da criança. Tá? Gente, essa série Piolhos Não, eu já havia gravado alguns anos no meu canal, tá? Ela tem aqui também, só que de forma mais simples, né? Um vídeo assim, mais curtinho. Mas como eu entendo que muitas pessoas precisam de um passo a passo, eu resolvi atualizar essa série e depois eu vou trazer outras dicas também, tá bom? Porque eu prefiro vídeos compridos que eu consigo ver todo o passo a passo, é melhor pra mim, eu entendo melhor, do que só ver uma diquinha. Bombril no pente fino de acinox. E fim, né? Tá, bombril no pente de acinox. E daí? Né? Então eu gosto de explicar legal, bastante pra vocês entenderem, tá? Gente, o que que acontece quando a gente tá fazendo a limpeza da cabeça da criança e a gente percebe que depois, né, os piolhos estão ali de novo. Muitas vezes o que acontece é o seguinte, eu costumo, né, quando eu tô fazendo a limpeza em alguma criança, né, que alguém me pede pra ajudar, o que que eu faço? Eu separo o cabelinho da criança em mechas, tá? Eu prefiro, gente, fazer a limpeza com o pente fino de acinox com bombril com o cabelo seco, tá? Mas no caso de crianças que tem o cabelinho mais crespo como o meu, o cabelinho cachado, é mais difícil. Então eu vou falar das duas formas, tá? No cabelinho, que é mais fácil de passar o pente fino de acinox sem molhar, cabelinho seco, você vai separar, né, em quatro partes do cabelo. Cada uma dessas partes você vai separar em mechas, tá? Separa com um coquinho, tá? No topo da cabeça, aqui embaixo. E aí você vai fazer a limpeza. A limpeza com o pente fino de acinox e o bombril, a gente tem que proceder mecha por mecha, mas, né, por exemplo, eu fiz aqui a limpeza dessa mechinha aqui. Sempre bagunço meu cabelo pra fazer demonstração pra vocês, né? Coitadinho dos meus cachos. Se vocês têm cachinhos também, meninas, as meninas que têm cachinhos, deixa aqui pra mim nos comentários pra eu saber como que é o cabelinho de vocês. Pra saber só eu que tenho essa complicação com o cabelo cachado quando pega pior. Que adulto também pega, eu já peguei. Então, faça a limpeza dessa mecha de baixo pra cima, né, ó, meus cachinhos seguram, tá vendo? De baixo pra cima, de cima pra baixo, tá? Aqui da frente pra trás, de trás pra frente. Vou fazendo aquela limpeza, daquela mechinha toda, até eu perceber que ela tá limpinha. Limpei essa mecha, vou fazer um coquinho, separar aqui na em cima, no topo da minha cabeça, deixa eu ver se tá pegando, tá? E aí, eu vou passar pra outra mecha. Fiz a limpeza de todas as mechas, meus amores, o que que eu vou fazer? Após eu limpar o cabelo, mecha por mecha, vou soltar todo o cabelo, e fazer a limpeza do cabelo inteiro. Por que isso, Simone? Porque os piolhos, conforme você vai mexendo no cabelo, eles tendem a correr de um lado pro outro. Eles migram de um lado pro outro, digamos assim, né? Então, você tá fazendo a limpeza dessa mechinha aqui, limpei tudo, se eu for mexer aqui, tiver algum piolho aqui perto, ele vai correr praquele lado que você já limpou, né? Então, é importante que você faça a limpeza mecha por mecha, mas que depois você finalize e limpando o cabelo todo de uma só vez, ok? Pra quem consegue fazer a limpeza com o cabelinho seco, faça com o cabelinho seco. No caso de crianças que tem o cabelinho mais lisinho, que é mais fácil limpar, né? Passar o pente fino de Asnox com o cabelo sequinho. Pra nós que temos cabelinhos, né? Maravilhosos, mais crespinhos, mais enroladinhos, que são um pouquinho mais difíceis pra desembaraçar, né? Por conta dos cachinhos, os cabelos mais crespos também, os nossos cabelos precisam de mais atenção. Eita, barulheiro. É bom que vocês molhem o cabelo, tá? Da criança ou até mesmo o seu. Passa um cremezinho, tá? Creme rince, gente. Eu sei que... Meu Deus, tá difícil. Eu sei que creme rince, gente. Eu tô uma palavra antiga, né? Nem que sei se existe mais. Creme rince era aquele creminho mais molinho, né? Mais emoliente. Hoje em dia, acho que o pessoal chama de... Enfim... É, é um creminho levinho, tá? Que não tem a espessura muito grossa. Passa aquele creminho, deixa na cabeça da criança por uns 10, 15 minutinhos, tá? Que aí vai deixar o cabelinho mais emoliente, né? Aí você desembaraça, tá? No caso das crianças que tem o cabelinho mais assim, enroladinho, mais crespinho. Desembaraça pra não machucar a criança, tá? E aí você vai proceder da mesma forma, tá? Faz a limpeza por mechas. Terminou. Faz a limpeza com o cabelo todinho, tá? E sempre tomando cuidado pra desprezar o bombril que já está sujo, tá? Não vai ficar muito tempo ali passando o pente fino de acinox com o mesmo bombril. Que não adianta nada. Vai enchendo de piolho e vai voltando pra cabeça, tá? Então, percebeu? Deu umas duas, três passadas? Percebeu que está sujinho? Tira, despreza, faz de novo. Simone, como que eu desprezo o bombril? Está cheio de piolho aqui, tá? Cheio de piolho, está cheio de lente. Vou jogar no chão de qualquer jeito? Não, gente. Joga num recipientezinho com água e vinagre, tá? Por que, Simone? Água e vinagre? Porque o vinagre também mata os piolhos, tá? Se as lindias já estiverem com fissurinhas ou mata também a ninfa que está dentro da lindia, ok? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu tenho alguns tentinhos desses aqui ainda pra venda, tá? Gente, eu estou pra lançar um e-book falando sobre eliminação de piolhos e lindias exterminador, tá? Com várias dicas pra realmente você ter uma manutenção periódica que você nunca mais ter esse problema de piolhos e lindias porém, ele ainda não está completo, tá? Se até o final da série ele estiver completo já venho falar pra vocês que aí eu vou estar enviando o pentinho junto com o e-book, tá? Pra algumas pessoas as primeiras pessoas que adquirirem porém, eu ainda não estou com esse e-book completo, tá? Então, quem quiser adquirir eu vou o pentinho sozinho, tá? não encontrar na sua cidade não encontrar aí onde você mora eu vou deixar um link aqui pra quem quiser adquirir e eu envio pra todo o Brasil Eita, a princesa pulou aqui do lado me deu até um susto Olha aqui que me deu um susto, ó Olha lá, fala oi pras meninas lá oi pras meninas, ó Pulou aqui na janela me deu um susto Vai lá Então, meus amores pra quem quiser adquirir somente o pentinho, tá? No que é esperar o e-book que também vai ser um valor bem acessível, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo tá bom? Então, meus amores o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado espero muito que vocês me ajudem a divulgar esse tipo de conteúdo pessoal que é tão importante pra nós papais, mamães vovós, titias que cuidam da cabecinha das crianças, tá? Porque esse tipo de assunto é muito importante envia pra os grupos de família aí quem você sabe que quem vocês sabem que estão precisando desse tipo de informação envia nos grupos de escola porque escola é o local que tem mais Piúlios e Lêndias é o foco maior né? Compartilha aí me ajuda espalhar essa informação tá? Porque o YouTube tá deixando a desejar com a entrega dos vídeos tá bom? Deixa um joinha se você gostou desse vídeo pra eu vir trazer mais não se esqueça de se inscrever no canal eu ainda tenho outras quatro dicas aí ao longo da semana estarei postando tá bom? E sempre às 14 horas e 3 minutinhos tá bom? Então volta aqui amanhã pra saber da próxima dica tá? Não esqueça de se inscrever no canal já falei né? E de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo e o YouTube informar pra você tá bom? Agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima até amanhã na nossa quarta dica da série Piuros Não beijos e até a próxima